Salve, salve galera, aqui é o Carlos e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Filigrow Fish Bora jogar? Bom, como prometido, hoje a gente vai deixar grande esse cara aqui, ó O peixe que eu gosto de chamar de peixe punk Olha o moicano dele, galera É o Perch, Perch, alguma coisa assim Um peixe que parece que tá babando, olha lá, mano Parece que tá tudo babado a boca dele ali, mano Hum, tô com a cara de sono Eu sou o peixe punk, o peixe panqueca Vamos lá, galera Vamos ver se esse cara aqui consegue encarar o boss quando ele estiver com o tamanho bom, né, cara? O tamanho da hora, né? Ó, é... Deixei sugestão, galera, de qual bicho que vocês querem que a gente deixe ele grande, tá ligado? Pode deixar sugestão... Nossa, pode deixar sugestão dos outros modos também, tá? Eu tô trazendo aqui o rio, porque o rio foi o último modo atualizado, né, mano? Então é o que tá mais da hora de jogar E o... o mar? A gente jogou muito no mar, né, galera? Então deu aquela enjoadinha, braba Tipo assim, é... Podia chegar no level 200, level 300 Só que buga, galera, começa a bugar, tá ligado? Então, eu só deixo o bicho grande Se no level 20 ele já fica grande, tá bom Certo? Não precisa chegar no level 100, level 200 Senão o jogo começa a crachar tudo, começa a bugar Mas não faz nem sentido a gente deixar ele nesse... Nesse tamanho, né, cara? Só que... é o que eu falei Chegar em 200 ele... Ui! Ui, 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 ui Tá maluca Por isso ele tá vindo atrás de mim, tá não O peixe velho mole Tomou umas mordidas e salvoado Que é o peixe-pã que fiz, tá louco? Nossa senhora! Para de me driblar! Nossa, tomei uma gingada ali, vocês viram? Aí, galera, já começamos a comer O... Esses bichos aqui, ó Sem mastigar Aí fica bom, hein? Olha vocês A gente já tá comendo esses caras aqui sem mastigar Aí, ó Só fica na cola deles aqui, ó Tem uns bichos que tem uma boca grande, eu acho Porque level 5 já tá comendo sem mastigar, velho Tem bicho que demora pra começar a pegar isso aí Aêêêêêêêêêêê Truta, isso aqui é fruta Eí, trulha Tô louco Tô tendo milhas Já peguei, já Vamos comer a carnona aqui, sim Já vai Piranhuda, piranhuda, será que a gente come? Ah, não come não Come sim, véi Nossa, come a piranha já de boa Sem mastigar Ah, e bom, com a piranha tem carduminho Piranha tem uns carduminho Carduminho, o que eu tô falando? A piranha, ela Quando você vê ela, tem mais ou menos Uns 5, 6 Dá pra comer uma quantidade razoável, tá ligado? É bom, é bom, é bom Olha lá, olha lá 5, 6 nada, quase 10 Mas aí Se eles tomarem a drible dos bichos também não adianta Não adianta, né, Raul? Olha o bicho maldendo aí Caraca, maluco Olha aqui, galera Nossa, o cardumão Cardumão Putz Nossa, que pedação, véi Nossa, eu comi um dos meus Putz, vida Já apareceu bem no meio Mano, como assim, cara? Tem que ser proibido comer bicho da mesma espécie Olha, esse aqui tá moscando Aqui tá na Disney, vi Aqui, 8, 8, 8 8, 8, 8, 8, isso Faz assim Esse bicho aqui tem umas mandíbulas Mas eu sou mais eu, né? Leveu 14, já tô, enfim Já tô, já tô bolado, galera Leveu 14 com o peixe punk aqui, ó Já tá como Leveu 14 com o peixe punk aqui Aqui, cara do mão Ai, doeu? Doeu, se ele abrir a boca Ai, 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 ai Ô, menino Aí, galera Já cheguei aqui na fase da parte do boss Certo? Eu tô, ó lá Eu acho que eu não consigo ganhar dele ainda Mas Tô confiante Tô confiante que já, já A gente vai ganhar Vamos ficar aqui, ó Comer aqui, ó Comer um pouquinho aqui Aqui tem bastante peixe em abundância Principalmente uns que a gente pode comer direto Vem aqui, filhote Ah, aqui, ó Descontei Lembra desse bicho? Ele tava querendo me catar naquela hora? Agora, agora ele já se lascou, ó Olha, ó Ó, tô comendo tudo aqui, ó Sem mastigar, ó Filé agora Vem aqui, meu filho Vem aqui, meu filho Você tá brincando comigo? Tá brincando comigo, meu amigo? Vem aqui que você vai ser Comido Sem sombra de dúvidas Levo 18 Vou pegar todas essas trutas aqui, ó Vem, 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 vem Aqui é bom por causa disso, ó Você come muito peixe Sem mastigar Se você estiver já no nível de não precisar mastigar Você vem pra cá e faz a festa Porque aí ele anda de bastante, tá ligado? É você mesmo, né? Você que ele comeu naquela hora, né? Lembra? Lembra? Ah, não Escapou Você acha que escapou, é? Dei preferência ali pro O braga de saboado ali Mas você não escapou não, viu? Só captura, viu? Vixe, miséria Vou pegá-lo Vou pegá-lo, galera Já descontei uma vez Vou descontar de novo Aqui, ó Você O seu pesadelo, amigo Quando eu era pequenininho Você queria me pegar, né? Agora tome Isso aí, isso aqui Esse cardumão Aqui, ó Que eu vou passar geral Só passa, só passa Só vem aqui, ó Vem pro papai 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 Vem aqui Vem Meu otário Chega até o level 30, galera Já vou lá enfrentar o boss lá vamos lá cara que eu acho que o level 30 aguenta a gente tá muito poderoso aqui ó caraca mano tá difícil de pegar os bichos tem que dar um bote certeiro ó vai ter uns bichos aqui que mosca velho olha isso vem para minha boca velho ah isso tá pedido para ser comido rapaz mas tá pedido para ser fisgado que não é pescador mas vai passar aqui nesse buraco vamos lá galera vamos lá vamos pegar o boss vamos pegar o boss calma deixa ele virar e de frente não de frente não isso agora agora não 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 ah não deu velho caraca maluco uma só velho caramba velho olha isso aquele aqui galera olha aqui olha aqui nossa cara vem vem hum 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 tome nossa senhora quem é o rei agora quem é o rei dos mares hahaha quem é o rei dos mares é o peixe punk mané é o peixe punk mané ah quem que é o rei dos mares macho índio hahaha mexe comigo não ganhei do boss galera com peixe punk level 42 ó nem precisa ficar muito grande não para ganhar do do boss né esse no rio aqui não é muito apelão no mar pelo amor de deus velho se não tivesse no level 50 nem vai que que é fria cara tubarão é muito forte cara o barão aqueles outros bichos não tem que ser histórico maluco lá agora aqui não aqui o baiacu aqui é o pirarucu aqui é de boas de boinha levou quarentinha você já já papo bicho tá tranquilo é isso aqui olha lá lá eu tô esperando nascer outro aqui ó esse aqui tá pequenininho demais mano nossa esse cara aqui não bote medo não bote medo não bote medo não olha ó duas mordidas véi olha isso aí galera olha isso aí a bocada final a bocada final nossa senhora mano tome ah você quer você quer caraca você quer comer quer comer tá com fome ah tá com fome tá com fome tá com fome baiacu um baiacu gigante um baiacu pirarucu na verdade né baiacu ele é grandão assim mesmo velho caraca que bicho doido né velho vou procurar na internet pra ver como que ele é se ele é grandão assim mesmo é galera não tem inimigos para nós não tem adversários para nós a galera está lá está lá está lá está né tá com medo nossa o bosta com medo galera o bosta com medo vocês tem noção disso bosta com medo do peixe punk velho nossa não tem nem como velho o peixe punk é muito malvado olha isso olha isso nossa o bosta com medo do bicho velho o bicho está muito grande galera ele é muito bravo velho muito bravo olha aí deixa eu pegar isso aqui essas petiscas petesquinha isso aqui ó vou mostrar que qualquer um é capaz galera é um peixe pequenininho como aquele lá ó consegue ficar grande e dominar tudo aí ó tá vendo então acredite nos seus sonhos nunca desista porque qualquer um é capaz de conseguir galera é só acreditar e focar né focar no seu objetivo o que você quer você quer ser um peixe gigante então foca em ser um peixe gigante você quer ser um youtuber gigante então foca em ser um youtuber gigante né é isso aí mas galera o vídeo vai ficando por aqui deixa a sugestão aí para o próximo bicho pode ser em qualquer lugar tá é pode ser em qualquer um dos modos é nóis beleza e a gente vai deixar ele grandão e nem esse cara aqui nossa tem um escorpiãozinho ali ó e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o gostei se inscreve no canal certo vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço valeu